Para mim, a do Zagallo foi a seleção mais brilhante que eu vi e que eu tive a felicidade de participar. Eu acho que o Brasil construiu o melhor 11 de todos os tempos, o Zagallo construiu o melhor 11 de todos os tempos em 70. Quem foi a maior seleção de todos os tempos até hoje, compara que foi a seleção de 70. Eu acho que ela é incomparavelmente a melhor de todos os tempos. É uma equipa marcante, porque não foi só ser campeão, foi ser campeão da maneira como foi, foi ser campeão com aquele futebol fantástico. O Brasil tinha uma capacidade física e tática que completava o brilho técnico. De antemão, eu estava acompanhando a seleção brasileira e a seleção estava jogando dentro de 1-4-2-4. Eu já tinha um pensamento formado e a seleção brasileira, se fosse para a Copa do Mundo, dentro desse esquema, não chegava a lugar nenhum. E o Zagallo muda, não são só os nomes, pelas contingências, entender que o Piazza, como zagueiro, abria espaço para um volante mais técnico, que era o Clodoaldo. Ele puxou o Riverino e adaptou a função de terceiro homem. E ele conseguiu fazer o meio campo mais equilibrado e um time que sabia que quando perdia a bola, precisava recuar para diminuir o espaço do adversário. Botou todo mundo para jogar e foi um espetáculo. Ele tinha a mão do Zagallo na escalação, no sistema tático e tinha um sem fim de grandes craques. De fato, a parte física foi eficiente e se não tivesse aquele preparo que o Zagallo deu, nós não chegávamos lá. Quando você ganha a Copa do Mundo, não é só porque você tenha bons jogadores, não. Temos que ter os melhores jogadores em forma, bem treinados, para exibirem essa qualidade ao longo de 90 minutos, mano. Quanto é que uma seleção, seja do Brasil ou do Mundo, vai colocar cinco nº10 para jogar juntos? O Rising foi um dos mais importantes dentro da Copa do Mundo, pelo que ele representou. Além disso, ele fez gol em cada jogo. O Gerson, para mim, foi o melhor meio de campo que eu vi jogar. O Tostão que jogava numa função, num cruzeiro, de trás e foi para frente. Esse era um jogador inteligente. Ele sabia o que fazia dentro do campo. Temos o Rivellino, que fazia uma função um pouco mais para frente. Mas eu botei na cabeça dele que ele tinha que recuar também. Mas igual ao Pelé, não existe. Nem não existiu. E não tem outro gol. Então a gente se entendia maravilhosamente bem, porque eu sabia os movimentos. Eu raciocionava como eles e eles, quando eu tinha a posse de bola, eu sabia o que eu ia fazer. O Pelé era a personificação da força do futebol brasileiro. Você olhava para o Pelé e você temia o Brasil. Todos se recordam, os gols que marcou, a maneira como festejou, os gols que quis marcar e que não conseguiu marcar. São quase gols que acabaram ficando muito mais famosos do que milhares de gols. São coisas que não dá para fazer sempre. Aparece num momento ali, coisa de raciocínio rápido, nenhum dos gols saiu. Sempre o pessoal fala nessas jogadas. Se uma tivesse que entrar? É difícil. Se eu tivesse que escolher tal, eu escolheria aquela que deixei a bola passar e dei a volta no goleiro. Essa aí eu escolheria. O livro sem tocar na bola. Essa aí eu escolheria. O caminho até chegar ao final, a confiança estava lá em cima. Quando eu bati, ele já subiu, meu Deus. Ele subiu, quando o italiano foi subir, estava aqui na barriga dele, ele já estava cabeceando. Bateu no italiano, dividiu, saiu o Félix brigando com o Brito, deu carrinho, sobrou, e eles empataram. Aí foi uma jogada com o Jair, deu para o Gerson, o Gerson só tirou e meteu uma canhota. Eu fiz o gol contra a Itália, que deu duas chá fria no objetivo da seleção italiana. Olha, se você pudesse exemplificar, vamos contar a história do futebol brasileiro em uma só jogada. Busca essa jogada. O gol do Carlos Alberto é o futebol total, quatro anos antes da Holanda. A gente sabia que o Faquetes, principalmente, acompanhava o ponta homem a homem. E o Zagaro falou, Jairzinho, você quando puder, abre espaço para o Carlos Alberto, vem para o meio e deixa o corredor que o ponta esquerda deles, o atacante, não vai acompanhar. E aí eu não vi ninguém, eu desmaiei. Quando eu acordei, pensou que o Tostão sem roupa, o Pelé sem missão, o outro carregado. Uma coisa que marca a tua vida toda. Marca. Você é campeão do mundo, é campeão do mundo. Eu acho que o Zagallo, ele ficou muito conhecido pelo lado motivador, do cara que injeta no time uma energia capaz de grandes resultados. E não tem a valorização, a altura do que ele merece, como um estrategista que foi. Um treinador histórico, um homem marcante no futebol, seguramente será um dos maiores nomes da história do futebol. Eu mudei totalmente a seleção brasileira dentro de uma Copa. Aquela seleção que jamais será esquecida. Ele está na história do futebol brasileiro. E aí E aí Se você gostou do futebol, vocês gostam dessa temporada? Obrigado.